Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Superação, para quem ainda não me conhece eu sou o Gui e nesse vídeo eu vou falar aqui dessa atualização gigante do jogo Days Gone, mais ou menos aí 25 GB que deu aqui no meu Playstation 4 e o que será que tem nessa atualização para a gente precisar fazer um download tão grande aí. Antes de mais nada, eu faço um convite para vocês conferirem uma estratégia que eu desenvolvi, está rolando aí no vídeo aí de fundo, para eliminar a horda de Shemult em menos de 3 minutos sem atirar, sem sofrer dano e sem ser visto pelos frenéticos, então quem quiser conferir vou deixar um card e um link na tela final aqui desse vídeo. Também como sempre quero agradecer para todo mundo que vem comentando, curtindo e compartilhando os vídeos aqui do canal, meu muito obrigado, se você é novo por aqui fica o meu convite para você se inscrever, esse é um canal que eu trago além de notícias, dicas e gameplays, tudo do universo gamer para vocês. Então vamos lá para o que interessa, que são as notas aí dessa nova atualização do Days Gone, o update 1.70. Como recentemente vários jogos estão recebendo atualizações por conta da chegada da nova geração do Playstation 5, por conta de você poder utilizar o seu save, seu progresso, enfim, as melhorias de desempenho prometidas para quem for jogar no Playstation 5, inclusive o Days Gone faz parte lá da Playstation Collection, que vai estar disponível logo no início aí. E a gente teve recente uma atualização para o The Last of Us Remastered e muitos comentaram que o load, o carregamento foi diminuído o tempo no próprio Playstation 4. Eu fiz até um teste no caso do Days Gone, mas não mudou não, no ponto que eu dei o load para carregar o jogo, não mudou, testei antes da atualização, levou cerca de um minuto e o mesmo tempo foi mantido então após essa atualização 1.70. Até o momento da edição desse vídeo não teve uma confirmação da Bendy, com relação a essa atualização, o vínculo que ela vai ter com o PS5, o que foi divulgado é que com esse update a gente vai ter melhorias operacionais de estabilidade adicionadas, problemas com crash ajustados, corrigidas quedas de FPS, problemas com lag e melhorias de desempenho e estabilidade. Então a questão da otimização do jogo no PS5 ainda não foi confirmada, mas é uma possibilidade realmente muito grande, já que ele faz parte, como eu falei, para quem faz a assinatura da PS Plus e vai comprar o Playstation 5. Então o Days Gone com certeza no PS5 vai ter todas essas melhorias de desempenho, onde a gente com certeza vai ter uma tela de carregamento bem mais rápido e a questão do FPS também mais estável. Com relação a essas correções de problemas de crashes, eu espero que eles resolvam. A gente tinha uma fase que era muito comum a pessoa chegar lá naquela caverna e os frenéticos não aparecerem e tinha que reiniciar o videogame, o jogo, para poder passar desse bug. E possivelmente esse e outros bugs foram corrigidos num jogo que com as atualizações passadas e já tinha tempo que a gente não tinha atualização para o Days Gone, já tinha ficado muito melhor. E agora eu acho que esse deve ser o update definitivo. Eu ainda não tive tempo de testar o jogo aqui, dirigir só um pouco de moto com o Deacon Seng-John, nosso querido Deacon Seng-John. Se vocês já jogaram há mais tempo, vocês querem deixar nos comentários aí se vocês sentiram uma melhoria ou de repente, quem sabe, uma piora com essa mexida. Deixe aí a opinião, compartilhe para a gente saber como é que está aí a experiência da atualização no console de vocês. No mais então, pessoal, são essas informações desse update 1.70 do Days Gone. Agradecendo muito para quem puder deixar aquele like bacana que é de graça, não custa nada e ajuda muito aqui a divulgar o nosso vídeo no YouTube. E no mais, pessoal, deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo ou live. Valeu!